Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar uma receita bem bacana para vocês. Eu vou ensinar como você faz um repolho assustadinho, que é aquele repolho que não é refogado e que ele não é cozido, que você só dá um sustinho nele na panela. E é um prato, é uma receita que você pode servir com qualquer acompanhamento. Carne, frango, peixe, carne de porco ou ele puro, para aquele que é vegetariano. É um prato que a hora que você servir você vai fazer bonito. Na sequência do vídeo vocês vão ver os ingredientes que vocês necessitam para fazer esse prato. Já aproveita, já se inscreve no canal, clica no sininho e já dá aquele like aí para mim, porque se você deixar para o final a gente não faz, acaba esquecendo. Vou deixar a lista dos ingredientes e na sequência vocês vão acompanhando. Então até daqui a pouquinho. E para fazer, pessoal, aquele repolhinho assustadinho, aqui estão os ingredientes que nós vamos utilizar. Repolho, sepolinha, um dente de alho, sal, salsinha e o óleo. E tem um ingrediente surpresa, para que ele não fique aquele negócio pálido, aquela cor feia na hora que você pôr na panela. Vou cortar o repolho, vou preparar os temperos aqui e na sequência eu volto a mostrar para vocês. Bom, pessoal, aqui é o seguinte, já cortei o repolho em tirinhas e aí cortei ele ao meio, para ficar aqueles pedacinhos bem pequenininhos. Uma dica importante, a hora que você for fazer o repolho refogado, você tira esse talo que fica entre as folhas, no meio da folha, dividindo a folha. Isso aqui ele dá um gostinho amargo, tá bom? Na minha panelinha eu coloquei o óleo e coloquei o dentinho de alho. E o sal também, o importante quando você vai fazer o repolho refogadinho, é você colocar o sal no fundo, tá? Porque daí a hora que você mistura, ele já vem totalmente salgadinho. Então, vamos deixar o alho dar uma douradinha e aí a gente acrescenta o repolho. Bom, o alho já dourou, então agora nós vamos acrescentar o repolho, tá? Vamos pôr o repolho aqui dentro. Colocou o repolho, começa a mexer, porque senão ele vai ficar cru do lado e do outro lado ele vai ficar cruzitinho. Então, é desse jeito mesmo, tá? Vou deixar ele dar um sustinho aqui, uma refogadinha. A hora que ele chegar no ponto, eu volto para vocês. Bom, pessoal, ó, refogou, deu uma murchadinha. Agora, olha, o ingrediente surpresa. Duas ou três folhinhas de couve, olha, picado bem fininho, ó. Daí a gente vai agregar elas aqui, ó, vai misturar tudo, ó. Olha para vocês verem a diferença que já deu no nosso prato. Se quiser, pode acrescentar pimenta do reino. Agora, ó, salsinha e cebolinha. Ó. Dei uma leve misturadinha. Está pronto, olha, o nosso prato. Eu já volto aqui para finalizar com vocês. Bom, pessoal, aqui está o nosso repolho assustadinho. Assustado porque é muito rápido na panela, só para ele dar, quebrar aquela rigidez. Simples, rápido, fácil e você pode servir isso daqui, olha, com qualquer, em qualquer ocasião. Almoço, jantar, com a carne, com frango, com peixe. O jeito que você servir, você vai, por legal, vai fazer bonito nisso daqui. Pode servir ele também com a carne de porco, que combina muito bem. Simples, rápido, fácil e bem objetivo. Gostou da receita? Dá um like, se inscreve no canal, clica no sininho, escolha a opção todas para receber minhas atualizações todas as vezes que eu postar. Deixa teu comentário, teu comentário para mim, ele é muito importante. Através do seu comentário que eu vou fazer no canal voltado para a necessidade de vocês. Me sigam nas redes sociais. Instagram, simples saboroso. Facebook, simples saboroso. Sempre tem alguma novidade lá, tá bom? Simples saboroso. O canal que te ensina a cozinhar passo a passo. Obrigado e até a próxima receita. Obrigado e até a próxima receita.